Já estamos em julho e este mês está repleto de muitos lançamentos. E nós do TGO fizemos uma lista dos principais lançamentos para este mês. Mas antes galera, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações e aperte o play. Fala gamers, aqui quem fala é Felipe Oliveira, fundador e apresentador chefe do TGO. E galera, o seguinte, vamos iniciar a nossa lista com Marvel's Iron Man VR. A tecnologia de realidade virtual a cada dia está ganhando mais força. E este game promete ser o mais ambicioso projeto de VR. E o game teve seu lançamento no último dia 3 de julho para a Playstation 4. Para você que ama jogo de corrida, velocidade e gestão de equipe, Fórmula 1 2020 chega para suprir essa necessidade. O game traz como grande novidade um novo modo carreira, onde é possível criar e administrar toda uma equipe de Fórmula 1. Assim, dando a liberdade ao jogador de criar sua própria história. Está ansioso? Então saiba que Fórmula 1 2020 chega no dia 10 de julho para Xbox One, Playstation 4, PC e Google Stadia. Um jogo polêmico que sem dúvida quebrou barreiras. Além de ganhar diversos prêmios, Death Strande chega ao PC no dia 14 de julho. Um game ambicioso do Kojima que promete fortes emoções. Lembrando, o game lança no dia 14 de julho para a PC. De olho no Gochi de melhor game do ano, Ghost of Tsushima chega ao Playstation 4, como o mais novo projeto da Sarker Punch. E neste game iremos vivenciar as aventuras de Jin Sakai, o último samurai que lutará firmemente pela liberdade e independência do Japão contra os Mongóis. E Ghost of Tsushima chega no dia 17 de julho para a Playstation 4. Quer falar de qualidade? Nada melhor que um novo game do Mario. O novo projeto da Nintendo vem com tudo para combater com o exclusivo da Sony. Paper Mario chega também no dia 17 de julho para a Nintendo Switch. Nioh 2 é um game muito aclamado. E no dia 20 de julho, uma nova DLC chegará ao game, onde promete muito conteúdo adicional. Editor, joga na tela. E por último, mas não menos importante, o famoso Skate XL chegará a todas as plataformas. E o game promete matar a saudade dos fãs mais saudosistas da franquia. Skate XL chegará no dia 28 de julho para Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. Bom gamers, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa lista, então já deixe o seu like. Se inscreva no canal caso não for inscrito e compartilhe o vídeo para ajudar. Um grande abraço, partiu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto.